Olá a todos, eu sou a Paula e hoje, se quiserem, vão me acompanhar aqui em mais uma sessão de meal prep, ou seja, de preparar refeições. Eu gosto de fazer isso. Preparo algumas refeições, ou pelo menos parte delas com antecedência, algumas coisas para os pequenos almoços, lanches, num dia em que tenho um bocadinho mais tempo livre, que é para depois, naqueles dias mais paóticos, eu estar mais... não ter que pensar nisso, ter que me dedicar menos tempo aqui à cozinha. Eu gosto, às vezes, de ter... pronto, o que eu vos ia explicar é que eu gosto de estar aqui um par de horas sozinha, sem interrupções, e adiante muita coisa, fica despachada e pronto. Nem sempre isso é possível. Às vezes nem sequer tenho um dia assim mais tranquilo, onde posso dedicar-me ao meal prep. Então, quando estou a fazer um jantar normal, digamos assim, se estou a fazer a massa, aproveito e na panela lá te faço arroz, no dia em que já não tenho que fazer arroz, às vezes o meu meal prep tem que ser aos bochechos, aos bocadinhos encaixados aqui e ali. Hoje vou ter muito tempo, vou estar o dia inteiro com a pequenita cá em casa, mas estamos um bocadinho presas em casa, porque estamos à espera de uma pessoa, tempo está mal, bem, não interessa. Basicamente vamos estar o dia todo aqui em casa na arronha e, por isso, o tempo tenho muito, mas também vou ter muitas interrupções e ela, coitadinha, não vai ficar sozinha enquanto eu estou aqui fechada na cozinha. Difícil de falar hoje. O que quero dizer é que eu vou estar praticamente o dia todo aqui de volta dos tachos, mas não seguido. Ou seja, no vídeo com a magia de edição vou ver tudo seguido. Mas para vos dizer que para fazer o meal prep não precisamos ter ali aquele tempo sossegado, as tranquilas, às vezes a ir encaixando conforme dá. Minha previsão é que eu passo o dia, venho aqui, faço umas coisas, vou com ela, depois volto, adianto mais outras, pronto. O que eu vou fazer não implica estar aqui de olho, assim, constantemente. Vou ter algumas coisas no forno, algumas coisas para pôr na panela, mas que se fazem sozinha, requerem alguma preparação e depois o resto faz sozinha. É o plano para hoje. Vou então mostrar-vos o que é que eu estou a pensar a fazer. O plano está um bocadinho ambicioso, como vos disse, como estou por aqui o dia todo, acho que vou conseguir. Então, assim, para as refeições estou a pensar a fazer um caril de grão e abóbora. Uns croquetes de feijão frato, que nunca experimentei fazer, mas tenho ali uma lata de feijão frato já há muito tempo, queria usá-la. Vou fazer uns hambúrgueres mediterrâneos, que é uns hambúrgueres, uns hambúrgueres, uns hambúrgueres, uns hambúrgueres com feijão e os outros engardientes mediterrâneos, digamos assim, levam pimentos, levam salta, levam, pronto. Vou fazer arroz integral, que é uma coisa que eu nunca consigo fazer no dia-a-dia, porque demora muito mais tempo com arroz branco, mas se eu fizer com antecedência, comemos mais arroz integral. Vou fazer quinoa, que também vai ser precisa para os hambúrgueres, não, para os hambúrgueres não, para os croquetes, e que também servem de acompanhamento. Vou fazer uma sopa para usar, como é que ela anda? Para ver se uso aqui o inhame que veio na... Descobri, é inhame, obrigada, quem me ajudou. Que veio na última caixa de legumes da Togo, também tenho ali uns chuchus que me deram, que quero ver se uso. E vou fazer um chili, um chili vegetariano, pronto. Isto é o que vai-me ajudar às refeições. Estas coisas, os croquetes, os hambúrgueres, até o caril e o chili congelam lindamente, portanto isto é a maioria para congelar, para depois ir usando, não só esta semana, mas depois mais tarde até. Ok, depois para os pequenos almoços, lanches e assim, estou a pensar a fazer um pão. Vou fazer um pão, aqueles pão que tem a panela com a tampa e que vai ao forno e fica com supostamente aquela crosta crocante. Não precisa fazer esse pão e já tenho finalmente a panela de ferro fundido para fazer mais facilmente isso. Vou fazer iogurtes, iogurtes de soja. Vou fazer, tenho ali umas bananas a precisar urgentemente de ser usadas, vou fazer umas bolachas de aveia banana. Vou fazer, para os iogurtes de soja vou usar um pacote grande de iogurte, ou parte desse pacote grande, o resto do iogurte vou usar para fazer bolo, bolo de iogurte. Vou fazer granola e um trail mix, que é assim, uma mistura de coisinhas para ir petiscando, pronto. São os planos para hoje, vamos ver o que é que conseguimos. Vou começar então por pôr o feijão aqui na panela de pressão elétrica, para coisar já o feijão, que vou usar depois para os hambúrgueres, para o chili e eventualmente para a sopa. Logo vemos, senão o que sobrar também congelo só assim, se é outra coisa. E vou também pôr aqui este litro de leite de soja a aquecer para fazer os iogurtes, que também vão demorar umas boas horas e então fica já a andar. E vou também pôr aqui, como é que vai ligar? Temos que ficar o cabo, porque registem esta dica importante, se não ligarem a panela ela não funciona. Bem-vindo à sua panela programada do caos. Ele diz que é do caos. Eu sou uma boa cozinheira, como é... Sério, se eu consigo desenrascar na cozinha, qualquer pessoa consegue. É um bocadinho por causa disso que eu estou a fazer estes vídeos, para desmistificar isto de cozinhar. Porque eu sou um zero à esquerda e lá está, à medida que fui tendo que desenrascar, as competências vão-se ganhando. E mesmo que nunca eu seja nenhuma grande chefe... Vou buscar a pena que não está a dar. Abriu ligeiramente a porta e estava a dizer correio. Pronto, foi o que eu consegui. Pronto, o que eu queria dizer era, arrisquei na cozinha, não precisam de ser os maiores chefes do mundo para fazerem refeições caseiras para a vossa família. Ok, vou então... Programa cocução. Poupei uns 16 minutos. Ah! Desligar, até breve. Calma, senhora. Programa cocução. Aumentar, 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 aumentar tempo. Põe 16 minutos, porque ficaram bastante tempo de mulher. Se não, chegarem, depois põem mais, mas é melhor do que ficarem depois no interpapaz. Ok, isto está a selar. Vou comer para passar repós os iogurtos. Vou pôr aqui um litro inteiro de leite para aquecer. Isto é outra coisa que eu antes complicava. Todas as receitas não tinha que se prever durante sei quanto tempo. Depois fazia uma espuma e depois deixava-me que arrefecesse. Esquece. Eu aqueço até ficar quente o suficiente para ativar depois o iogurte. Não pode estar quente mais para não matar a cultura viva do iogurte. Portanto, é pôr o dedo. Se estiver quentinho, mas não a queimar, está bom. E quando chegar a esse ponto, junto o iogurte, vai para o iogurte e está feito. Pus ali mais duas panelas e vou pôr numa o arroz integral a fazer com... Para uma chávena de arroz, duas e meia de água. E vou fazer também quinoa na outra, que aí é como o arroz. Uma medida de quinoa, uma medida de água. Vou passar por água primeiro, um bocadinho de sal. Deixar-se cozer sozinho, tapado. Um bocadinho, deixar só um niquinho aberto. E não mexer mais. O leite já aqueceu, vou então pôr aqui o iogurte. Isto é imenso, tem 400 gramas. Eu vou pôr... Normalmente o pote de iogurte tem 125. Vou pôr 125, 150, misturo ali no leite e põe na iogurteira. Agora é só pôr assim o iogurte. E não mexer mais durante... Pai umas 6 horas. Eu acho que mais do que isso. E começa a ficar muito ácido. Vamos ver então daqui 6 horas se está feito. Quero fechão. Ok. Vou só agora tratar da loiça, o feijão está a cozer, o arroz e a quinoa também. E eu vou brincar um bocadinho com a minha filha. Eu estava a chorar tão bem. Feijão. A quinoa já está. O arroz continua a fazer, que não há muito mais tempo. Também já abri o feijão e ficou perfeito. Estou a fazer almoço, jantares, tudo ao mesmo tempo. Agora vou-me pôr a descascar legumes. Mas para isto ser mais rápido, vou descascar já todos os legumes que eu preciso. A abóbora para o caril, os legumes para a sopa, as cebolas e os alhos para tudo. As cenouras, descasco já tudo uma vez. Já que estou em modo de descascar legumes, vai tudo a eito. Pronto, aqui já tenho os legumes para a sopa, falta-me só cortar em pedacinhos pequeninos. O chuchu, o inhama, cebola, cenoura. Pronto, fiz assim uma mistura. Agora vou fazer um crepe de legumes na bimbi. E aqui já tenho tudo orientado para fazer o caril de grão. Também vou fazer isso agora. O caril de grão é muito fácil de fazer. É um fio de azeite para refogar um bocadinho de uma cebola. Eu ponho a receita aí em baixo, mas é mesmo muito fácil. Refoga-se então um bocadinho de cebola, junta-se as especiarias, um bocadinho de pimentão doce e um bocadinho de caril. Mais caril do que pimentão doce, mas lá está isto. Adaptam aos vossos gostos sempre. Um dentalho, picadinho. E depois de deixar refogar um bocadinho, vou então juntar a abóbora e o leite de coco. Eu pus um bocadinho mais de leite de coco do que diz a receita. Aliás, juntei água para aumentar o líquido, porque usei mais grão também. Mas eu deixo-vos aí a receita base na caixa de descrições. Depois a abóbora coza um bocadinho no leite de coco. Passaram uns minutos, juntamos o grão já escorrido. Deixamos cozinhar mais uns minutinhos e está feito. É mesmo muito rápido. Depois no final, se precisarem, o juntei em sal, salsa e é isto. É só isto. Enquanto o caril fica ali então a cozinhar com o grão, vou só demolhar a soja para depois fazer o chili. Já tenho aqui tudo em queixinhas a arrefecer. A quinoa, a sopa que entretanto triturei. O caril, que juntei só um bocadinho de salsa. E sal, juntei mais sal. O arroz integral também. E já tenho aqui a soja escorrida para fazer o chili. Vou usar esta receita. Vou tirar ali as malaguetas, mas de resto vou usar esta receita que já tinha usado anteriormente. Portanto, sei que é boa. Já comecei aqui a fazer o recolhado para o chili e ia-vos só dizer que para o pimento vou usar este congelado. Já descongelou um bocadinho, mas eu corto-o já em cubinhos assim, ainda meio congelado. E vai servir perfeitamente. Eu tenho sempre assim guardado no congelador. Quando é a altura dos pimentos, aproveito. Quando eles estão um bocadinho mais saborosos, mais baratos. O que é que eu ia dizer? Ah, que não vou usar todos porque vou precisar de algum para os hambúrgueres. Bem, enquanto o chili está ali na panela a fazer, vou adiantar os hambúrgueres. Pus 800 gramas de feijão encarnado escorrido. Um detalhe. 2 colheres de sopa e meia de pasta de tomate. 1 colher de sopa e meia de vinagre. Pus vinagre de vinho tinto, mas pode ser balsâmico, por exemplo. E pus uma colher de chá de mostarda de Dijon. Agora vou triturar tudo. Já passaram 10 minutos. Vou agora juntar o feijão e uma lata de milho escorrido. E vou deixar mais 10 minutos. E fica pronto. Juntei mais 2 colheradas aí de feijão. Porque estava a achar a proporção feijão-soja muito pouco feijão. Para o meu gosto. Vou deixar então aqui. Aqui nos hambúrgueres. Eu não gosto que fique puré-puré. Gosto de sentir um bocadinho da textura ainda do feijão. Então o que é que falta adicionar agora? Agora vou adicionar... Oi? Ok. Não é nada. O que é que falta aqui? Vou pôr um bocadinho de orégua, um sal, pimenta. E depois a seguir uma chávena e meia. Não, uma chávena e um quarto de aveia. E depois posso juntar um bocadinho de azeitonas, pimentos aos cubinhos. E vai ao frigorífico. Amanhã foi produtivo, mas está na hora de ir almoçar. Vou pôr então aqui a mistura para os hambúrgueres no frigorífico e moldos a seguir. Já está aqui o chili a arrefecer para ir para o frigorífico e para o congelador. O resto das coisinhas que eu já vos tinha mostrado. Ainda sobrou aqui este bocadinho de feijão encarnado. Também vou congelar assim. Os iogurtes estão a fazer e de salgados fica só a faltar os croquetes de feijão frado. A ver se eu ainda tenho tempo. E as doçarias. Falta o pão, a granola, aquelas coisas. Pronto. Agora vou pausar para ir almoçar. Já anda aqui. Que susto. Fim a passar, ok. Ai, devia estar a filmar na minha cara agora. Bem, já ia vos dizer que já estou a fazer os hambúrgueres. Estou a usar aquela torre de gelado para fazer bolas mais ou menos do mesmo tamanho. Que depois a chá me apanhou um susto agora. Fó, outra vez ainda agora estiveste a comer. Está bem. E depois estou a achatar e a pôr aqui dentro destes sequinhos para congelar. Não vos tenho metade a mostrar a parte de lavar a loja. Não interessa a ninguém, mas olha, lá se vai o verniz todo. Enfim. Já arrumei a grande parte das coisinhas no frigorífico. Isto ainda não porque ainda está a arrefecer. Vou agrotar a ideia das bolachas de banana e aveia. Porque a banana foi tarde demais. Tive que manda fora. E, portanto, vou passar para o bolo. O que eu cortei cá aqui. Que quantidade. É, este pote quase cheio. Vou fazer assim. Quero usar isto como uma ziga, mas senão é uma ziga muito certa, não é? Portanto, vamos dizer que é mais ou menos até aqui. Certo. Então. Um pote de iogurte. Uma medida igual de leite. Aproveito aqui para buscar o leite que eu trouxe isto. Uma medida igual de leite. Ah, deixa-me pôr o forno para aquecer. Espera lá. 180. Ok. Uma medida igual de leite. Mais coisa, mais coisa. Meia medida de óleo. Meia medida de óleo. Ok. Uma medida de açúcar. Tá? Não. Não é? Aí, olha. Ok, deixa-me tirar isto aqui, deixa-tear. Ok, iogurte, leite, óleo, açúcar, podemos mexer, porque podemos ainda mexer com vigor, porque ainda não tem farinha. Aqui mexemos muito bem, isto é aquela receita de base de bolo de iogurte, agora depois poderia pôr aqui uma tableta de chocolate derretido, ou chocolate em pó, ou baunilha, ou raspas de limão, ou substituir o leite por sumo de laranja, como raspas de laranja, por canela, vamos, isto agora é uma soromatiza como quisermos, a base é esta. Agora aqui junto, três potes de farinha e uma colher assim cheinha de fermento, ou uma colher de sopa rasa de fermento, ou duas assim se calhar bem cheias de chá ou de sobremesa de fermento, depende um bocado da quantidade, tu quer tentar pensar para aquela quantidade de iogurte, uma colher assim de sopa de fermento, e é tudo, tu quer pensar, então vou-lhe dar sabor de quê? Eu tenho ali umas especerias, acho que isto vou usar. Tenho aqui estas especerias que, ah, ainda de atoravão até outubro, pensei que, como já tinha ali há tanto tempo, mas pronto, vou usar aqui um bocadinho disto para o bolo, e se calhar o sopa de granola também. agora que vou abrir, ok, aqui um bocadinho disto, então, três potes de farinha, ah, vou pôr um inteiro, vai contar para-me dois, e depois para-me mais meio, né? agora, um pote de farinha, um pouco mais meio, um pouco mais meio, um pouco mais cheio. Há aí as medidas muito certas, mas a receita base é 3 potes de farinha. Pronto, aqui o fermento. Deixa-me lá ver lá. E é de pisto. Vou colher de sopa. Ok. Agora é mexer até ficar um gênio. Aqui é que não convém mexer demais, para o bolo não ficar maçudo. Não sei se não vou ter que juntar líquido para ver se eu quero ver. Acho que está bom. Pronto. Vou colocar a forma. Pronto é a forma. Vou usar um bocadinho de farinha e agora é só pôr o bolo. Vou colocar dentro. E vai para o forno. Vou aqui lavar a lícita. Então o bolo ainda demora. Tenho que ir vendo. Mas aí a partir dos 45 minutos posso ir ver. Antes disso não vale a pena. Até uma hora. Para ele pode demorar. Acho que tem um bocadinho do tamanho. Mas os bolo sem ovos não sei porque acho que demoram mais tempo do que os outros. Ou isso é o que demora um bolo com ovos. Já tenho que não faço. Já nem sei. E agora vou fazer no instante também aqui o pão. Para ele ficar a levedar. Porque ele demora a levedar mais ou menos o tempo que o bolo está no forno. Agora para o pão. Deixa-me ver aqui a minha cabela. São três chávenas de farinha. Vou mostrar a farinha, o sal e o farinha. Três chávenas de farinha. Uma. Duas. Três. Dois. Agora duas ou três. Colheres de chá de sal. Vamos pôr duas. Opa. Uma. Dois. Meia de fermento. Vamos pôr do que a fermento fazer. Um. Meia de fermento. Vamos pôr do que a fermento fazer. E agora, duas ou três. assim, e mexer, agora vou juntar uma sábana e meia de água morna, mexer, e outra parte para uma hora. Agora vai ficar a levedar e um bocadinho antes, um quarto de hora, vinte minutos, antes de ir para a panela, melhor, antes de isto ir para a panela, para o forno, esses tais vinte minutos antes, põe-se a panela sem nada no forno, que é para a panela aquecer. Então a panela fica lá aquecer e um quarto de hora, vinte minutos, antes disto acabar de levedar, depois põe-se esta mistura na panela, com o papel que está, e e vai a cozinhar, uma horita tapado, e depois mais uns dez, quinze minutos destapado para dourar. Pronto, acho que está. Ok, agora é esperar. Passando então para a granola, tenho aqui neste tachinho a aquecer, um quarto de sábana de óleo, e meia sábana de açúcar amarelo, e mais meia sábana, neste caso, pôs de agave, mas podem pôr mel, se usarem mel, eu gosto muito de fazer com geleia de arroz, quando tenho, assim um adessante líquido, e agora o açúcar está aqui a desfazer-se, a derreter no óleo e no agave. Tem aqui uns blocos de açúcar. Pronto, está aqui a derreter o açúcar. E aqui nos secos pôs quatro chávenas de aveia, que é o que tenho aqui, agora vou pôr só uma pitada pouca de sal, só uns grãozinhos, vou pôr, aqui podem pôr canela, podem pôr o que quiserem, eu vou pôr então aquela mistura, que tinha que postar há bocadinho no bolo, já vou guardar este pedacinho, e o que é que falta? Ah, eu vou pôr uma mão cheia de sementes. Só assim para enriquecer um bocadinho, aqui um bocadinho destas, um bocadinho destas, ótimo. Vou misturar aqui um bocadinho os secos. E pronto, agora esperar então que esta mistura se dissolva, quando o açúcar estiver derretido, vertemos aqui para dentro e misturamos. vai parecer que é pouco líquido para a quantidade de secos, não é? É continuar a envolver, envolver, envolver e vai chegar. Depois, ponho num tabuleiro, um velho fiscal, espalhadinho num tabuleiro e vai ao forno. Vai ao forno para ir a 160, não convém ir muito mais alto que isso. Já tirei o bolo, o pão está no forno, a granola está à espera, vamos avançar aqui com o trem mix, estamos quase, quase a termina. Então, vou fazer aqui umas hipóteses. Vou tentar acabar aqui o meio do bolo, do continente, não vale nada. Agora vou fazer aqui uma mistura. Elas com esta maquineta ficam simples, não é preciso óleo, não é preciso nada, é só mesmo um micro. E aí E assim ficou pronto. Olha, e o pão já recobámos um bocadinho, mas não ficou assim top. Está bom o sabor, mas ainda a desejar de textura e não cresceu tanto como eu pensava. Se souber alguma receita muito boa para o pão assim na panela, digam. E a drenola já está ficando sem ser. Agora é só o pôr. Então vamos fazer um espetáculo, só terminar isto. Acho que hoje vamos dar por encerrada a sessão do meu prévio. Os croquetes faço... Talvez tenha para sentar para fazer mais logo à noite. Ou então... Ou então faço amanhã. Já vou, já vou. Ou então faço amanhã. E vou só então mostrar aqui tudo o que deu para fazer hoje. E já falamos. E olha, um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Ainda fiz bastante coisas. Ficaram só a faltar as bolachinhas da Bay e os croquetes, mas fiz muita coisa. Estou bastante satisfeita. Aqui então o trelo mix e a granola, um bolinho, os iogurtes que ficaram bons. E o pão, aqui para os pequenos almoços, lanches e afins. Aqui temos o arroz integral, a quinoa, o carilho, a sopa, o feijão que sobrou, o chili. E aqui os hambúrgueres que já estão quase congelados. E pronto, e agora vou ouvir a música e continuar o nosso espetáculo. E nós vemos-nos num próximo vídeo. Até lá!